Estamos aí, décimo quarto, G2 Wings Atenção aos riders Atenção aos riders Música E aí, o pessoal olha que vem, oh quem vai levar o Fernandinho? Rapaz, tinha fila para levar o Fernandinho Agora para buscar não aparece ninguém Ah não não é, o pessoal está economizando combustível Não dá para forçar, entendeu? O equipamento está... Já está no quarto fechado, então não sei muito para onde correr não, Thiago Nós vamos começar hoje com a chave seletiva para ranquear os pilotos para amanhã Então nós temos certinho 20 pilotos, os top primeiros 8, no caso aqui hoje os primeiros 7 Como não temos 8 pilotos ranqueados, os primeiros 7 da FWA já estão ranqueados E agora nós vamos para a água, não é homem a homem as baterias, foi um sorteio de chave aqui É todo mundo contra todo mundo para saber a pontuação e dessa pontuação vocês vão se encaixar na chave principal Claro que o campeonato todo é baseado sempre que o melhor piloto vai pegar o pior piloto Então quem está na frente do campeonato o benefício que ele tem que vai dar teoricamente com o piloto mais fraco na chave E todo o regulamento é baseado nisso Então nós vamos ter aqui essa chave de agora, onde todo mundo vai para a água e vai ter a sua pontuação Dependendo da sua pontuação você vai entrar na chave, que essa chave nós não mexemos É a chave feita inteira do campeonato, vamos colocar vocês dentro da chave Uma vez essa chave amanhã dos 20 pilotos, começam as baterias homem a homem Aí amanhã tudo homem a homem, perdeu, ganhou avança, perdeu, vai para uma last chance a galera Quem perde a last chance já fica em casa, tá? Mas todo mundo vai andar bastante, pessoal da Amador também, nós estamos montando uma chave com uns 8 pilotos amadores E ainda vou resolver agora com a Carol, vai ser amanhã a bateria, a primeira bateria do dia Amador Tá? Pessoal da Amador, atenção então, amanhã a gente vai começar com a Amador E só não sei se vão ser as baterias homem a homem ou contando pontos todo mundo junto Se que a gente vai definir, mas é um detalhe que a gente vai anunciar amanhã Então por enquanto na água, nós vamos ter a primeira bateria Primeiro a dupla na água, no caso, vai ser o Wesley Silveira e o André Silveira Não são irmãos, é coincidência, hein? Nós vamos ter depois o Irmã Molina e o Leandro Vieira O Miller Tiso e o Alexandre Brunéder O Tony Lossic e o Eduardo Júnior Martim Gato e o Alexandre Silva, o Sandro O Alexandre Lenzi e o Gaston Pérez e o Marcelo Rosa de Carvalho Tá? Então é todo mundo contra todo mundo contando pontos, tá? São seis minutos na água Presta atenção aí todos, só pra depois não ficar nenhuma dúvida no ar Enfim, seis minutos na água, tá? O regulamento eu vou repassar rapidamente aí pra vocês Principalmente pro pessoal que tá começando agora Então é o seguinte, nós somos as luzes no painel lá em cima Luzes amarelas, não usamos bandeira, usamos luzes verde, amarela e vermelha Luz verde, tá valendo a bateria, seis minutos de bateria Luz amarela acesa, você tem mais dois minutos de competição Luz vermelha, bateria encerrada Luz vermelha acesa, ninguém na água Enquanto a luz acesa, enquanto a luz vermelha estiver acesa Ninguém é permitido estar na água Pra não ser com autorização do diretor de raia Que é o Lucas, que vai passar as laicas ali pra vocês Nós vamos trabalhar com duas cores de laica Laica laranja e laica preta, tá? O piloto sempre em cima na tabela é o laica laranja O embaixo, laica preta Repassando alguns pontos do regulamento Principalmente pro pessoal que tá começando, tá? No momento que você for autorizado O seu jet ski entra na água Então o diretor de raia mandou você ir pra raia Se o seu jet ski não funcionar Você ter aberto um tempo técnico de três minutos Então você ter três minutos pra consertar seu jet E colocá-lo na água Se nesses três minutos não forem necessários A bateria começa, mesmo sem você Você pode estar no meio da bateria depois, tá? Então atenção, sempre que o seu jet já preparadinho Funcionando pra ir pra água Pode trocar de jet, mas pra trocar de jet Você tem que trazer o seu jet até a areia E aí você troca de jet Seu jet você não pode largar abandonado na água Alguém não pode te levar o jet lá dentro Então o resgate tem que trazer o seu jet Tá na areia, aí você pode pegar o jet Quem quiser, não tem problema nenhum, tá? Outro ponto, logo na saída Após a bateria iniciada No primeiro minuto Se você tiver um problema técnico Você tem que levantar os braços Pro juízes verem Então se você tiver algum problema técnico Você levanta os braços em cima da cabeça Assim que você se analisar Se você tiver dentro do primeiro minuto Nós vamos parar o tempo E a bateria é reiniciada Então dentro do primeiro minuto O tempo para A gente espera você chegar na areia Quando você chegar na areia Abre um tempo técnico de três minutos novamente Pra você arrumar o jet Se você não arrumou, a bateria continua Após o primeiro minuto Você pode levantar a mão Mas se já tiver passado o primeiro minuto De bateria, a bateria não para A bateria continua, tá? Então as pessoas se confundem Às vezes você já passou no primeiro minuto Os juízes estão controlando o tempo, tá? Então se for dentro do primeiro minuto A gente para a bateria Bandeira vermelha Vem os dois pilhotos para a areia Espera três minutos Começa tudo novamente Após o primeiro minuto O tempo não para, tá ok? Então atenção ali nas luzes Vermelha, verde e amarela Seis minutos de bateria Tá ok? 50% surf e salto Vamos chegar no critério de julgamento Independe das condições das ondas Só para falar inglês um pouquinho Para nossos correntistas Então, o critério, o sistema É ainda 50% surf e 50% jump 50% surf e 50% salto Independe da condição do mar Não depende do tamanho do rai do oceano O critério é ainda o mesmo 50% e 50% Não depende, é sempre 50-50, não importa se são pequenas ou grandes, 50-50. E claro, o que vamos julgar, o que vamos julgar, o que o juiz está procurando, o que o juiz está procurando, o que o juiz está procurando, o que o juiz está procurando e as condições. O juiz é pequeno, é pequeno para todos, então o que o juiz está procurando no surf, alguns caras podem surfar, outros não, mas você ainda tem o juiz. E nós vamos julgar, não importa qual tamanho você pode fazer, você sabe, surf, etc, mas você tem que fazer algo, nós vamos julgar o que é o melhor que você pode fazer e fazer pequenas ruas. Então nós vamos julgar na parte da competição, as ondas, não depende do tamanho dela, se elas estão grandes ou se elas estão pequenas, o que vai ser julgado, o que vocês podem de melhor ter feito naquela onda, não importa se ela estava grande ou se ela estava pequena. Então o critério de julgamento é isso, o que melhor você podia ter feito nela, a onda está pequena, está ruim para dar re-entry, mas tinha condições, tinha, o outro deu, então se ele deu você também pode dar. Enfim. Se perder o jet, não vale a manobra também. Ah é, o Betinho lembrou bem também, bem lembrado, quando o piloto faz a manobra, se você aterrissar, você tem que ter pelo menos uma mão no jet, no guidom, para a manobra ser válida. Se você aterrissar, soltar o jet, a manobra não vale, você tem que pelo menos cair com a mão. Nós vamos contar com uma aterrissagem ruim, a pontuação vai ser menor, mas a manobra é válida. Se você largar o jet, caiu fora dele, a manobra não vale nada. Tá ok? Uh, quando você está descorrendo os trigos, se você pular, você tem que ter uma mão em uma mão em um lado, se você perdeu o handlebar. Se você perdeu o handlebar, se você não tiver contato com o jet, quando você se desfaz, não vamos nos esforçar o trigo. Não importa se é um trigo, um pequeno trigo. Se você ainda continua holding o chão, nós vamos nos esforçar o trigo. Nós vamos nos esforçar como um bom atendimento, mas vamos nos esforçar, ok? Interferência, tá? Como nós temos uma condição de marca, e peço atenção porque pode definir um campeonato. Interferência. Quando eu falo sobre o intervalo, e pregunte a atenção, pode mudar todos os contatos, por causa de interferência. As ruas são pequenas, as zonas são pequenas. A área de competição é grande, o spot de competição é muito grande. Você pode surfar por aqui, você pode surfar por ali, até que os juízes possam ver você, nós ainda estamos julgando. Ok? Nós temos um ui, não tem mais do que isso, ok? Mas é muito longe. Então, pregunte a atenção, não faça nenhuma interferência. Prestem atenção, prestem atenção para não ter interferência. Vocês podem perder um campeonato ou uma bateria por causa de uma interferência tirada um ponto, tá? Então, se alguém vem saltando, não entra na frente do camarada surfando. Respeite o espaço do piloto do atleta que está junto com você, para você não ser penalizado. Quantas baterias para o rato? Quantas baterias? Hoje é apenas uma. Só uma para o rato. Sim, amanhã nós vamos ter as caixas, vai ser duas ou três para o rato, né? Depende se você quiser. Não. Ok? Mas pelo menos três vezes na água você vai. Pelo menos. Um hoje até amanhã, o mínimo que você vai na água. Ok? Então, todos vão ter bastante tempo para andar, né? Vamos aproveitar também. Galera, é uma experiência, está andando com os pilotos tops também. É um aprendizado bem legal. Então, já que estamos na água, para se molhar, vamos andar. Quanto mais a gente conseguir, melhor andar. Então, estamos sempre aprendendo mais. Tá ok? Qualquer pontos, Carol e Justina? Não, sim. Eu sei o que você está fazendo em inglês, mas não tem as pessoas. Não, não tem as pessoas. Eles não se preocupam. Sim, sim, eles têm a ver. É isso aí, pessoal. Então, nós vamos estar com um grupo de cinco juízes. Nós temos seis juízes aí. Nós vamos ter o grande Betinho Lunardelli. Fernandinho Vak. Nós temos o Rochinha. Nós temos o Ferreirinha, que não está aqui ainda. Nós temos o Toco. Eu também vou estar julgando, se for necessário. E o Mark Matsuda, que está por chegar. Então, uma banca de juízes bem experimentada já. Que já julgou vários eventos, tá? E qualquer dúvida, vem falar com a gente. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, chega. Vamos conversar. Enfim, a gente conversa como a gente sempre conversou. Tá ok? Então, let's get ready. Vamos estar preparados. Em dez minutos, a primeira dupla na água. Wesley Silveira e André Silveira já preparados para ir para a água. Só um minutinho, Top Star. Carol, é? Agora vamos juntar para a foto, né? Let's ride, guys. Let's ride, let's run. Vamos fazer o Sun Shine. Is that satisfying? Let's ride, let's ride, let's ride, let's ride.